Queridos amigos e irmãos, uma das maiores contribuições do cristianismo à cultura da humanidade talvez seja a dimensão do perdão. Não que este esteja ausente de outros credos, de outros povos e religiões, mas na tradição cristã aparece mais nítido, límpido, transparente, sistemático. O perdão, como a verdade, nos torna livres. O perdão não tem varrinha mágica, não brota do dia para a noite como os cogumelos. Ao contrário, tem um percurso lento e longo, tortuoso e contraditório. No início, a ferida sangra, destila rancor, pede vingança. As feridas da alma são bem mais difíceis de cicatrizar do que as feridas do corpo. Além do mais, perdoar não é esquecer. Cicatrizes não se apagam, são marcas indeléveis. Perdoar é, antes, reconhecer que a superação do ódio não nasce no terreno ambíguo e selvagem do coração humano. Vem do alto, do além, do transcendente. O ser humano, como a lua, limita-se a refletir a luz do sol. Não é a origem da luz, é do calor, do amor, da bondade e da misericórdia. Uma vez devidamente concedido e aceito, o perdão tem desdobramentos em dupla direção. Para quem o aceita, abre uma oportunidade de recomeçar uma vida nova. Cancela culpas e mágoas, descortinando horizontes desconhecidos. Para quem o concede, liberta de um peso que oprime o coração e entristece a alma. Arancor e vingança, de fato, são como chumbo num peito atormentado. De outro lado, o perdão costuma ser a melhor moeda de convivência, seja esta familiar ou comunitária, social ou política, associativa ou cultural. A capacidade de perdoar funciona como óleo lubrificante nas engrenagens intricadas e complexas que entrelaçam os relacionamentos cotidianos. Não é difícil imaginar como seria a existência de um casal, de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade, de uma associação da prática política ou do patrimônio cultural religioso sem essa possibilidade de lubrificação. A rotina, a mesmice e a demasiada proximidade criam atritos inevitáveis, produzem ferrugem nos fios invisíveis que tecem as relações humanas. Conduzem ao mutismo e à recusa de qualquer comunicação, por uma parte, ou ao ruído estridente, ou outra. O perdão remove a ferrugem acumulada, renova o brilho do aço que cimenta a união, reacende a chama extinta pelos ventos da discórdia. E não é só isso. Superados os obstáculos e redescoberto o fogo do ardor, o perdão põe o motor em movimento. E o motor faz avançar a máquina. Perdoar. Pedir e aceitar o perdão. Nisso, vale repetir, não há qualquer tipo de magia. Há sofrimento, digestão difícil e dolorosa de uma palavra, uma ação ou um gesto amargo. Há também ressentimento, mágoas que se acumulam e cujos nós, ao serem reapertados, transpiram dor e veneno. Há ainda sentimento de culpa, remédio temperado com fé e pimenta da mais ardida. E há, por fim, arrependimento mudo, superação degrau a degrau, diálogo silencioso, até que o silêncio se faz palavra, aproximação e reencontro. Perdão é um laborioso processo. Neles se batem e rebatem olhares obículos, julgamentos e sentenças cortantes como facas afiadas. Mas o organismo, qualquer que seja, recusa-se a viver o tempo todo em conflito consigo mesmo. Um reino dividido não se mantém de pé. Razão e sentimento processam dados, cruzam informações, costuram acordos mútuos. Os juízos, a princípio perentórios e taxativos, ganham novos enfoques, se abrandam. De um lado e do outro, a escravidão encarcera o corpo, pesa sobre a alma, inibe a personalidade. Ambas as partes reconhecem que o perdão, e só ele, se oferecidos e recebidos com a devida dignidade, pode conduzir ao ar livre, à luz do sol e ao céu azul. A liberdade pede passagem. O perdão lhe abre o caminho. Descobre-se um outro mundo a ser conquistado. A este respeito, é bom lembrar esta passagem do Evangelho. Um dia, Simão, o fariseu, convidou Jesus para uma refeição. Maria Madalena, que estava talvez lá próxima, entrou na casa de Simão. Ajoelhou-se diante de Jesus, beijou-lhe os pés e lavou-os com suas lágrimas. Ela secou os pés de Jesus com seus cabelos e os ungiu com um guento. Jesus falou a Maria Madalena, dizendo, seus pecados estão perdoados. Diz uma história, não está no Evangelho, que ela foi para casa triste e deprimida, porque não acreditava que havia sido verdadeiramente perdoada. Continuava ainda cheia de remorso. Maria, a mãe de Jesus, quando ouviu falar da depressão de Maria Madalena, resolveu ir confortá-la. Mas Maria Madalena estava como que petrificada. A mãe de Jesus não era a mais pura das santas, sem pecados, a Imaculada. Ela gritou, Oh, Santíssima Virgem, mantenha-se longe de mim. Não é certo que eu, a maior pecadora do mundo, que tenho pecado em meu corpo, estou suja e impura por dentro, esteja perto da Virgem Imaculada. Mas a mãe de Jesus abraçou-a e beijou-a. Jesus não te perdoou? Ela perguntou, Sim, respondeu Maria Madalena, Então, o que há de errado? Continuou a mãe de Jesus. A completa limpeza de Deus, de seus pecados passados, é um presente tão generoso quanto Ele ter-me preservado como Imaculada desde a minha concepção. Este é o dom libertador de Deus em ambos os casos. Libertando ambas do pecado igualmente. Se realmente nos arrependemos, o amor de Deus anula os pecados passados. O perdão é o que Paulo chama de nova criação e nos torna imaculados de novo. Para muitos católicos, a confissão saiu de moda. Compreensivelmente, talvez, considerando a frequência infrutífera com que nos foi infligida no passado. Mas isso também tem um custo. Se nos arrependemos verdadeiramente, Deus nos perdoará também fora do confessionário. Mas o sacramento acrescenta uma dimensão. Quando ferimos outra pessoa, normalmente, não podemos presumir que fomos perdoados. Somente a parte ferida pode oferecer o perdão como presente. Se o aceitarmos, a cura acontece. Por isso, admitir a cura frente a frente na confissão e ter a absolvição sacerdotal transcende a esfera subjetiva. É Cristo que nos dá a paz. Seus pecados foram perdoados. mas se Deus nos absolve na nossa oração interior ou através do sacramento, não há espaço para a demonstração de culpa. E aqui voltamos a Maria Madalena. A conversão de Maria Madalena não se completou até que ela aceitasse o amor de Deus com todo o coração. esta história diz que depois das palavras de Maria, ela se levantou e dançou com alegria. Ela conseguiu se livrar de sua culpa, levantar do túmulo de seu passado sombrio. O perdão limpa a ardósia. Podemos começar certamente uma nova vida. que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.